E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, já começamos assim nos gritos das crianças, porque aqui, gente, não tem jeito. Criançada, rolé, e vocês acham que vai ter o quê? Gritos e mais gritos. Aqui eu já vou virar a câmera pra mostrar as crianças pra vocês. O Jordinha tá lá em cima assistindo desenho e deitado no sofá. A Cristalzinha tá aqui, ó. Que coisa mais bonita. Hoje ela tava vestida de borboleta. Né, princesa? Já tá andando, querendo correr, já tá falando bye-bye. Já tá espuletada essa garota. O chefinho tá aqui, andando de patinete. Aqui dentro de casa, o Henry. Por quê? Porque tá chovendo, ó. Pensa no Toró que tava. Agora em pouco. Aí agora parou. Aqui é assim, gente. Flórida é assim. Caem uns raios, chuva e de repente para dar sol. Do nada. Né, filha? Amanhã vai ter vídeo de pesca, o pai já tá ali preparando as coisas pra pescar amanhã. Mãe, nós sai cedinho, né, amor? Cedinho. Pelo menos até os meio-dia nós conseguimos sair. É. Vem, filha. Vem, filho. Fecha lá. Fecha lá pra ela não sair lá fora. É, porque é o horário de pesca que dá bom mesmo, é cedo, né? Então vai todo mundo? Vai todo mundo. Todo mundo vai ter que acordar mais cedo, né, do que acordar e dormir mais cedo. Olha que calor que é aqui. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui pras crianças não virem. Por que o que acontece? Ó. Aqui é a máscara do chefinho. É. E aqui é a tua máscara. E a minha, onde tá? Tá fechadinha, lacrada. Não tá, essa era a tua. Não, é que você abriu a minha. Abriu, é? A tua tá fechada, lacrada. Não tá, eu usei lá. É a minha que você usou? Não. Essa é a tua. Você acabou de abrir agora. Então tá dentro do carro. Tá dentro do carro. Vai lá, acho que desenho, vai. Que tá um calor. Melhor você ficar aí no ar. Aí a gente tá organizando um pouco aqui a nossa garagem, porque tá uma bagunça, né, amor? Uma verdadeira bagunça, achou? Nós não vamos amanhã usar isso aí, amor. Eu acho que vai. Vai? Eu quero pescar de ar. Não, amor, mas o local que a gente vai é pra pesca, não é pra mergulho. Tem um lugar lá que é só pedra. Lá é uma ilha exclusiva pra mergulho. É uma ilha do nosso próprio país. Então, com certeza, vai. E aqui tá um pouco de brinquedo das crianças, ó, que eu tava lavando da última pescaria. Eles usaram esses brinquedinhos, fez uma sujeira, chinela e tudo, a gente não lavou. Isso aqui é descarte, é lixo, né? É aquelas... Olha o esquadrinho. Aquele esquadrinho que eu achei no descarte. A gente vai ter que arrumar um lugar pra colocar. Aí tem essa televisão que o chefinho quebrou, né? Então... Foi, chefinho? Foi, né? Quase. É. Aí a gente vai pôr também no dia de descarte, porque não funciona. Ou se não, no dia do lixo, né? Aí tem a bicicleta do chefinho, aquele banco também vai pra descarte. Esse aqui também parou de funcionar, vai pra descarte. Aquele ali a gente vai guardar aqui. Pra organizar, né? Ter mais espaço, ó. Essa mesa do chefão mesmo. Não deveria nem estar assim. Deveria estar de lado, né amor? É, a guarda aí só vai mais escassa. É. Sabe como que ela deveria estar? Tá vendo essa mesinha branca? Ali, né? A gente via descartar essa mesinha branca, botar essa mesa meio atravessada aqui e eu sentar lá com a costa pra parede. Até vai ter um apoio melhor pra mim. Aham. Então, daí colocar aqui. E aqui colocar... A gente tá pensando em colocar uns três armários. Por quê? Pra colocar colete, é... Carrinho... Aqueles carrinhos das crianças, de... De pôr aquelas cadeirinhas das crianças que não usam. Tem uma que a gente tirou pra guardar no armário. Cadeirinha, coisa de praia, né amor? Guarda-sol, essas coisas. Os armários, pra ficar organizado e não ficar tudo jogado, ó. Panela, tripé, brinquedo do chefinho. Isso aqui também a gente vai descartar. Tem muito brinquedo do... O quê? Grudou no meu dedo aí, ó. O que que é isso? Aí, aí. Ah, é isso que é isso. Então, tipo... É... É, bonitinho essas coisas. Vem vinte por quatro dólares. Muito barato. Isso aqui pega um peixe. Hum, tem cheio de borracha. É. Então, daí a gente tá... Como a gente pegou muito brinquedo, assim, pras crianças, a gente tá pensando em descartar um pouco. Aí ele guardou as coisinhas dele aqui, ó. Esses armarinhos, tudo de descarte, ó. Tudo certo. É. Então a gente guardou as coisinhas de pesca dele. A banquetinha, a mesinha. Tô querendo subir essa mesinha lá pra cima pra colocar uma televisãozinha pras crianças no quarto deles. E é isso, né? Basicamente é isso. Tirar algumas coisas dali, ó. Mala que a gente leva com coisa das crianças quando a gente vai pra alguma pescaria mais longe. O que que tem mais aqui, amor? Carvão, aspirador de pó, uma caixa cheia de negócio de descarte, banco de carro. Então essas coisas a gente tem que organizar. E a gente começou. Mas daí a chuva caiu e a gente parou, fechou a garagem, tudo subiu. Ó, até esse trem aqui, ó. Vai pro descarte. Aí já vieram aqui em casa, já cortaram a grama, ó. A gente ia comprar o cortador de grama. Mas compensou, gente, pagar. A gente achou que não. Mas o cara cobrou 40 dólares pra poder cortar toda a grama, assim, volta, fazer aquele desenho quadradinho lá no quintal, no fundo também. Então, tipo assim, a gente optou por pagar, né, amor? Até porque eu acho, amor, que se a gente compra o cortador de grama, a gente quase comprou. Né? Não deu certo. Eu acho que Deus não quis que a gente comprasse. Porque eu acho que ia ficar igual aspirador de pó ali, estacionado ali, ocupando espaço. No carro do sujo. Exatamente. A gente pagou, gente, 120 dólares pra limbar o carro. Ô, Jesus. Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer? A gente deveria parar um pouco mais a mente e tentar começar a fazer os nossos básicos. É isso, aspirar o carro, lavar e tal. Porque daí a nossa mente se organiza. Porque a gente tá tão acelerada que hoje a gente prefere pagar tudo. Tudo. Tudo pra resolver. Até comida. Aqui não, porque aqui a gente nem instalou o iFood ainda. A gente tá num momento... Que bom que eu não instalou. Que bom. Não, porque eu gasto na força já. Certeza. A gente fudia pesada. Então o que acontece? A gente fica tão assim, ah, vou fazer isso, fazer aquilo, grava aí, grava aqui. Mas esquece do básico nosso, que é, por exemplo, catar um espelho, se arrumar, fazer uma sobrancelha. Sim. Sabe, tirar o momento pra nossa vida, entendeu? Não eu tirar pra mim, você tirar pra você, não. Mas a gente tirar pra fazer junto, ah, vamos andar na rua de bondada. É. Nós nunca faz isso, entendeu? Nossa, amor, é mesmo. Faz quanto tempo que a gente não anda de mão dada? Sabe a última vez que eu lembrei? Sabe quando foi a última vez que a gente deu um beijo? Ah. Faz quase 20 dias, velho. E amor, sabe a última vez que a gente andou de mão dada? Eu vou te lembrar. De mão dada mesmo. Eu vou te lembrar. O dia que a minha mãe foi pro Espírito Santo cuidar das crianças, e eu tava grávida, e a gente conseguiu fazer as coisas sozinha, só eu e você, e a gente andou de mão dada. A gente foi no shopping, a gente andou na rua, foi comprar isca. Lembra? Sabe, é, mas porque não ama, por isso não, muito pelo contrário. Não, porque é tanta criança pra gente cuidar, que a gente não consegue ficar um do lado do outro de mão dada, porque a gente, um tem, é dois braços, certo? Cada um. Um tem que carregar uma criança, o outro tem que carregar outra criança, o outro carrinho de bebê. E muitas vezes que a gente vai conversar, a gente é interrompida por gritos. Por gritos. Ah, tem o que fazer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Criança é assim. É assim. E tirando esse fato da gente não tirar um tempo pra nós, é maravilhosa a vida que a gente vive, cara. As crianças sempre com saúde, né? Não fica doente, tem um bom tempo, né? Não tem nem como, tipo assim, gente, ah, vocês prefeririam, não existe. Não existe. Eles existem, não, então não tem como. Talvez seria até triste. Não, não tem como. Mas estaria com muito mais dinheiro, obviamente, né? Porque a gente conseguiria fazer vídeo que a gente não consegue hoje. Sim. Só que aí, talvez, não seria tão feliz. Tão feliz, exatamente, porque eles são tudo na nossa vida, né, amor? Nossa alegria, quando... Não existe, eles tocam fogo na casa. Corre no Insta, esse é o meu, esse é o da Chef, o nosso Instagram. Isso. Que vocês vão ver, eu posso lá direto. As peripécias do Jordan, da Cristal, dos Gêmeos, do Chefinho. Já que vocês gostam tanto de ver as crianças, vai lá, gente. Lá sim, vocês vão ver toda a família, o tempo todo. O tempo todo. Eu gravo, velho, 50, 100 stories por dia. E eu coloco um monte de vídeo, viralizei lá. Então, cara, corre lá pra vocês. Corre lá. Tá bem da hora, o meu e o da Chef. Ó, o meu e o da Chef. Ó, apareceu agora pra cima. O meu e o da Chef. Ó, o meu e o da Chef. Coitado, editor. O Ale tá lascado de raiva comigo. Eu tô chorando. Gente, agora voltando mostrar o jardim. Olha que jardim lindo. Mas sabe por quê? Vem contar, amor. Essa grama, essa bendita grama, ela tava sendo regada duas vezes no dia. E a nossa conta vem que jeito? O normal é vir 60 a 80 dólares quando gasta muito. Muito. Tem gente que gasta 20 dólares, 15 dólares. A nossa bequina é 180. 500 dólares, gente. Vocês estão de brincadeira? Não, a gente não tá de brincadeira. Vamos pagar por isso. Não vamos pagar. Eles vão recercer o valor, né? Eles vão devolver isso. Isso é um absurdo. Mil dólares em dois meses. Isso é um absurdo. Não, e... Dizem que nem empresa gasta isso. Não, e o pior de tudo, que a gente recebeu uma cartinha falando que a gente tava gastando demais. Aí ainda a gente brincou. É porque os americanos não tomam banho, né? Então, ele não tá acostumado com o brasileiro. Ele não é, gente. Não é isso, não. Quem tava tomando banho... Nossa, a bichinha tava, ó... Nunca viu tanta água na vida. É, aí vem uma americana aqui em casa programar pra sair duas vezes na semana a água. Aqueles chuveirinhos, gente, que ficam em volta. Tem um spring, né? É. É aqui dos lados, né? Ele fica escondido aqui, né? Ele fica escondido no meio da grama. Aí ele sobe. Na hora que dá um horário, o sistema dispara a água e ele sai do plano de um palmo assim de altura. Isso. Um palmo de altura, ele sai de dentro do solo, assim, então toma... E já joga água na grama inteira. Na grama inteira. Que doideiro, eu sei. Aí, a gente não sabia. E a gente tava arrasando. Nossa, a grama saiu automático aqui o negócio. Mal sabe nós que tava cobrando uma fortuna. É proibido o regato do dia aqui. Mas não sabia. Eu não sabia. É, então, tudo novo pra gente. A gente não sabia. Aí, agora, a aguinha tá sendo regada duas vezes por semana. E uma vez no dia. 15 minutos, né, amor? Tá ótimo. É, 10 minutos eu pedi pra ele colocar. 10 minutos? Menos ainda. Ou seja, vai economizar. Eu acho que vai economizar pelo menos 90%. É, tem que economizar 100, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí, o cara veio, cortou a grama, deixou bonitinho, né? Porque se a gente não cortar, também a gente toma multa. Aí, se falta podar aqueles pincos de ouro lá. Só que daí é serviço do chefe, que ele vai ter que vir com tesourão. Então, é. Eu tô com uma dó de cortar aquilo ali. Amor, mas se você não cortar, ele vai ficar enorme. Então, velho, não é um pingo de ouro, né? Aquilo ali é um ramo, né? É um pingo de ouro, amor, não é? Um ramo, não. Um pingo de ouro é a Varasgalha, né? Isso é um ramo, né? Sei lá. Tipo, dos vizinhos, é tudo pequenininho. Nossa, tá super desenvolvido. Super, mas também é por causa da água. Ó, a mesma planta no vizinho, olha ali. Aham. Agora, olha aqui o tamanho. Caramba, tá três vezes a altura. A bichinha tava bem de saúde, hein? Bem de saúde pra você, né? Ai, meu Deus, começou. Tá cada dia mais maravilhosa. Tô com muita dor na garganta, gente. Acordei, cara, com uma... Lá vem. Não, às vezes pode ter alguma secreção, alguma coisa. Tem que enfiar algo que vem até aqui, assim, pra limpar, entendeu? Então, tipo assim, eu tomei já anti-inflamatório, mas... Deu uma melhorada, mas eu sei que a noite ataca, entendeu? É o clima, gente. Aqui na Flórida chove e faz calor o tempo todo. Chove, faz calor o tempo todo. E, gente, vocês acreditam que a gente queimou o arroz por duas vezes, a carne e o feijão? Tudo no mesmo dia. No mesmo jantar. No mesmo almoço. Então, tipo assim, a casa ficou defumada. E eu acho que o ar da casa me fez ficar ruim, assim. Até meu nariz tá ruim. E, tipo assim, as janelas, ó, não sei se dá pra vocês verem. Mas ela não abre. É só de enfeite. Porque tem uma tela, então, tipo, não ventila. A gente tem que abrir a porta, se quiser, ar dentro de casa. Não ventila. Então, tipo assim, eu tô com muito ruim. Com a garganta muito ruim. E com falta de ar, sabe? O ar lá dentro de casa não é tão bom. Agora aqui é. Nossa, o clima daqui eu acho muito bom. Além de ser bastante quente. Aqui é muito quente, gente. Quanto? Muito quente. Se no Espírito Santo a gente já achava quente, aqui eu acho que é três vezes mais. É por isso que dá os furacão. Porque tá muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. De repente vem uma chuva, aí começa uma loucura de vento aval, sabe? Por isso que dá aqueles tempos loucos aqui, furacão um atrás do outro. E agora começou a temporada de furacão. Na entrada de junho, começa a temporada de furacão. E a gente fica com medo, né? Porque aqui, gente, três horas da manhã, você sai e parece que é meio dia. Meio dia sem sol. De tão quente. Eu não tô zoando, não. Ah, mas no Nordeste é quente, chefe. Eu acredito que seja pior do que o Nordeste. Venha pra Flórida que vocês vão ver o que é calor, gente. O que é calor? Eu não imaginava que era tão quente quanto eu tô imaginando agora que eu tô vivendo isso. Ai, já tá começando a pingar, ó. Esse tempo é muito louco. Eu não vou tomar essa chuva, não, porque eu tô com medo de ficar doente. E amanhã não vai sair cedo. A gente tem que tomar água, né, chefe? A chuva a gente faz. Na cabeça, amor, tô falando. Você parece uma boneca de desenho, assim, ó, bem bonita. Ai, você vai gostar. Sai daqui, seu cachorro. Vai aqui. Ô, Joida, você não pode picar água, Joida, de pé no chão. Vou guardar aquelas bolas ali, amor. Galerinha, olha que bonito que a gente ganhou de doação. A gente foi buscar. Eu falei pro chefão ir buscar no grupo. Uma família tava doando, né? Aí eu falei, amor, vai lá buscar. Porque daí a gente vai colocar uma TV aqui. E final de semana agora eu vou comprar um sofá. Vou até ir buscar pra gente colocar aqui, entendeu? Aí essa mesa vai mais pra lá. Aí vai vir umas banquetinhas aqui também, combinando. Eu não sei se com sofá ou se com a cor da mesa. Aí o sofá vem dois puffs. É um sofá preto. Depois eu mostro pra vocês assim que chegar. Aí esse aqui vai lá pro canto. E esse abajur sobe lá pra cima pro nosso quarto. E essa planta aqui vai pra lá. Vou colocar lá no cantinho. E eu vou organizar a sala. Até que enfim, né, gente? Vou organizar. Eu acho que vai ficar bem legal. Aí aqui também vai tipo um negócio de... Aquelas bancadas que tem com armários. Ai, esqueci o nome. Gente, que coloca pratos, as coisas, né? E ali, gente, naquela janela bem lá em cima, a gente tá pensando em colocar um quadro. Por quê? Porque a claridade daquela janela, quando bate na tela do computador do chefão, atrapalha ele a fazer as edições dele. As coisas que ele tem que fazer, entendeu? A gente tá colocando. Agora a gente vai ter que arrumar um... Já compramos o quadro. A gente vai ter que arrumar como vai colocar naquela altura, né, gente? Porque olha a altura. Muito alto. Então a gente não sabe. Mas a gente vai ver o que vai fazer. Tampar aquela janela, vai ter que tampar. Porque não tem como mudar a posição que tá o PC do chefe, né? Mas é isso. Olha, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Olha que lindo, gente. De vidro, ó. Esse vidro é um peso, gente. Muito pesado. E a mesinha aqui também. E aqui esses detalhes. Olha que lindo. Doação, gente. Doação. Aí aqui tem duas gavetas. E pro lado de trás tem outras duas gavetas. Que abre. Achei muito maravilhoso, entendeu? E tipo assim... É aqueles modelos antigos, americanos. Só que madeira boa, tá? Tem rodinha e tudo. Aí tem aquela... Aquele negocinho, né? De canto. Ai, que fofa. Oi, meu amor. Achei muito top. Achei muito lindo. Eu agradeci demais a moça. Tinha muita gente que queria. Mas aí como... Na hora que ela falou doação, eu falei... Ai, eu quero. Eu vou buscar. O Chafão colocou dentro do carro. Rapidinho. Quinze minutos daqui de casa. Ele trouxe. Aí eu achei engraçado que... Eu falei que era uma mesinha pra colocar TV e tudo. Ele falou... Amor, eu não imaginei que era tão grande. Mas que bom, né? Tudo que é assim dado, né? De coração, assim. A gente fica feliz porque... É de bom proveito, né? A gente vai usar mesmo. A gente já tava pensando em comprar. E a gente não tinha. Eu falei... Nossa, quero. Super quero. Corri, fui pegar. Você quer pão? A mãe vai fazer. Dá pra mãe. Nossa, vai desbagaçar tudo o pão. Dá pra mãe. Olha aí. Os meninos cresceram, hein? Esticou. Aí, gente. Comprei aquele organizador de água. Porque disse que não pode água ficar no chão, né? O bem bom, ó. Porque a gente gasta uma água aqui, gente. Ainda não tem filtro, né? Só tem na geladeira. Mas disse que esse filtro da geladeira não é bom. Então, a gente já providenciou. E ela sobe nesse banquinho. Olha aí. Olha aí. E derruba tudo minhas águas. Coloquei um... Ué, opo. Eita, assusta o caramba dele. Tá doido. Você quer um, amor? Mas é bom com mel, com Nutella. Ah, ele tem um chocolatinho. Você não pode muito por causa do glúten, né? Não, eu só não posso pôr francês. Eu nem pôr tudo. Que coisa mais linda. Hum, isso aqui é negócio de sobrevivência. Um kit de sobrevivência. Agora eu amantei. Aqui é tudo ferramenta de sobrevivência. Aqui é todo tipo de ferramenta. Gente, vocês sabem que ele tem um fósforo que pega fogo na água? Vou mostrar pra vocês. Mas vai gastar tudo o seu fórum. De tanto que a gente acha. Mostrar. Ó, esse aqui é o fósforo, né? Aham. Olha aí. Não é um fósforo normal. Caixinha de fósforo e tudo, gente. Olha lá. Caixinha de fósforo e tudo. É, vou ligar a água. Ó. Tem gosto. Certo? Ó. Olha lá. Ó. Ó, dentro d'água. Mergulhei dentro d'água, ó. Cadê? Olha lá. Ó. Olha isso. Que bizarro. Não apaga no sopro. Tipo, pode ser o vento que for. Né, Mar? É, ele é a prova. Ele é a prova d'água, né? Que fala windproof e waterproof. Ou seja, ele é a prova d'água e de vento. Eu tenho dentro dessa pílula. Essa pílula também é a prova d'água. Mas não é por causa do fósforo, porque o fósforo risca molhado. É por causa do lugar que risca o fósforo. Tá, tá. Entendi. Tá vendo o tanto de palito? Tem, acho que, 30 palitos aqui dentro. E ainda tem ainda os bagueiros onde risca ele. Top, né, velho? Mas eu quis chato, velho. Pensa. Olha, todo homem deveria ter um kit desse. Tem filtro de água. Tá perdido, velho? Tem serra. Tem coisa de fazer fogo. Aí você deixa dentro do carro, mano. Eu tenho uma manta de 3,5m por 3,5m aqui dentro. Aí você deixa dentro do carro, mano. É, eu tenho para-corte. Aqui dentro eu tenho duas borrachas completas pra fazer xilingue. OB, que é pra botar fogo, né? E eu tenho muito remédio. Muito. Aqui, ó. Isso aqui é tudo remédio. É, remédio. Quanto de remédio? Eu tenho... Eu posso fazer um corte no braço que eu tenho remédio pra isso ali, entendeu? Não. Isso é uma serra. Olha lá, uma serra pra cortar tronco de árvore. É uma serra de fio. Osso de animal. Osso de animal. Ah, eu matei um animal. Tô perdido no meio do mato. Preciso desmembrar ele. Isso aqui, 10 serrada que você der, você corta um suinho no meio, velho. É sinistro isso aí. Tem band-aid aí, amor? Band-aid tem desde o bolinha até um de um palmo ali. Eu devo ter uns 20 dele. Isso é bom. Pra queimadura você tem? Eu tenho um bagulho que quando você corta, você costura. Pra queimadura tem? Tem pra queimadura, tem pra picada de inseto, tem pra dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, dor de... Dor tudo. Gosta de uma água. Aí essa bicicleta a gente comprou do filho da Priscila, do Guilherme, e ele gosta do Guilherme. Porque o Guilherme tem 12 anos, então tipo assim, é mais molequinho, né? Aí ele fala toda vez, mãe, podemos ir na Priscila? Posso ir na Priscila? Mas é mais pra ficar lá, brincando com a Thayla, com o Guilherme. Gente, aqui a gente tá em férias na Escolar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e comenta nos comentários aí sobre a escola do Chefinho. A gente não colocou ainda porque aqui tá todo mundo em férias. As aulas começam em agosto, aí sim ele vai pra Escolinha. Por enquanto ele tá de férias. Teve férias no Brasil e esteve aqui. Então ele tá bem tranquilo. Chefinho, com o overboard dele também, gente. Isso aí... Oh, meu Deus, filho! Você tá bem, filho? Ao vivo e a cores, eu filmei teu tombo. Você tá vendo a importância do capacete? É, o capacete é para o Brasil. Você tá bem, cara? Nossa, o overboard para a Chefinho. Cara, eu acho que você foi muito rápido e não pode. Eu ia falar pra vocês que a primeira vez que ele pegou esse brinquedo aqui, ó... Ele não caiu, gente. É igual a bicicleta. Ele simplesmente subiu e saiu andando. Como que pode, né? Eu subi e falei, mamãe, olha aqui. É, e foi. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comenta bastante aqui, deixa o like. E muito obrigado pelos 59 seguidores que estão aqui, os novos que estão chegando. Bem-vindos. Os que já estavam aqui, muito obrigado por permanecer aqui com a gente. E é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!